Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre dominó, esse vídeo aqui de hoje vai ser o segundo vídeo dessa série que eu estou trazendo para vocês, para você estar aprendendo a contar no dominó. Lembrando que o jogo aqui vai ser duas pessoas galera, não vai ser de três nem de quatro pessoas, vai ser de duas pessoas e cada um jogando com 14 pedras. É o mesmo esquema de sete pedras, aqui você vai estar contando as pedras da sua mão, da maior para a menor, para ver quantas pedras você tem, e eu já trouxe, aqui temos sete, e eu já trouxe o primeiro vídeo galera, no modo online, e o segundo vídeo foi no modo offline, que é o vídeo anterior, este daqui, e neste daqui vai ser o mesmo esquema. Beleza? Já chega deixando um like, compartilha, se inscrevam aí com seus amigos, deixando o like aí para nós, e deixando nos comentários também o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Quem vai começar o jogo vai ser essa mão aqui, esse aqui começou na rodada anterior, e a gente já vamos olhando aqui nossa mão bem rápido galera. O primeiro fundamento aqui para contar as pedras é você olhando aqui, aqui temos três ais, já olhando aqui como o dominó é colorido fica mais fácil, temos apenas uma cena, temos quatro terno, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis quadras e três quinas. Aqui a cena, já sabemos que essa mão aqui está cheia de cena, então vamos evitar de jogar uma cena de ais aí, por exemplo. Aqui quem vai começar somos nós, temos quantos duques? Quatro, quantas quadras? Seis, já vamos começar com essa quadra aqui, esse jogador aqui já vai botando a cena dele, que é a pedra que mais temos ali, e a gente já contando nossas mãos, a nossa mão aqui, já sabemos que o nosso adversário que saiu o jogo está com a última cena, esse adversário aqui vai forçar ele a jogar a última cena, claro que você não vai fazer isso agora. Então vamos lá galera, prestando bastante atenção, não temos cena, porém a única cena que está na nossa mão é cena de ais, você tem que quebrar a pedra que você saiu com quadra de ais, porque não tem como o oponente virar duas cenas para cima de você, ele lá vai segurar a cena até o final. Vamos lá, aqui não temos mais quadra também na mão, a última quadra que a gente tinha já começamos o jogo jogando com ela, que foi essa daqui, o que a gente vai fazer? Vai jogar uma pedra evitando de cair quadra, porém não tem como, a única pedra que podemos jogar é a bomba de ais, porque quina, está aqui ó, quina de quadra, vamos lá, liso, quadra de liso, cadê ela? Aqui ó, quadra de liso, duque, duque de quadra, está aqui. Então a única pedra que podemos jogar por enquanto é esta daqui, bomba de ais. Agora, o que a gente vai fazer? Ais de terno, ais de cena. Não podemos jogar essa pedra aqui galera, como eu falei, vamos só jogar ela quando o adversário virar duas cenas, até porque é a última cena nossa, primeira e última, e a gente sai o jogo. Se tiver de jogar ela, vai ser obrigada. Vamos lá? Vamos jogar aqui esse ais de terno, lembrando que o nosso jogo de terno também aqui está muito bom, e o nosso oponente lá também vai segurar essa bomba de terno até o final. Olha só o que ele fez, jogou o terno de cena, como eu falei, porém a gente não passou, e vamos evitar dele jogar esta cena para cima da gente. E esse aí, você já está contando o jogo, só de fazer isso aí galera, prestando bastante atenção. Vamos lá, jogamos a cena de ais. O que esse aqui vai fazer? Vai tentar jogar uma pedra para não entrar a quadra, que é as pedras que nós temos aqui. Temos as últimas, se eu só puxar aqui, deixar mais bonitinho para vocês entenderem, temos as últimas quadras do jogo galera, as quadras estão todas aqui, todas aqui, ok? Vamos lá. Quina, entra a quadra. Liso, também entra a quadra. E Duque, também entra a quadra. Então nesse caso aqui, não tem jeito, a gente vai evitar de jogar a quina, porque temos a bomba de quina e temos vários lisos na mão. O que a gente vai fazer? Vai jogar este liso aqui. Uma observação muito grande galera, neste caso aqui, eu jogando nessa mão aqui, já marcaria a bomba de Duque. Olha só, uma, duas, três e aqui está com a bomba de Duque e está com os outros três últimos Duques. Ou seja, a chance desse aqui puxar, para esse aqui mandar o Duque dele para a morte é grande. Então esse aqui ainda tem chance de bater o jogo, mesmo esse aqui fazendo essa quadra aqui no caso. Temos a bomba de liso, a gente não vai rolar ela, porque se a gente rola, ele pode fazer duas cenas e dar um passe nele. O que a gente vai fazer? Vai jogar essa quadra, jogamos a quadra ali. A gente, vamos rolar essa bomba de cena, porque a cena é toda nossa, não tem porquê a gente quebrar. E aqui a gente temos a quadra de Duque, quadra de Quina, quadra de Terno. Qual pedra aqui que não vai entrar a cena? Ou seja, cena de Terno já está na mesa, então a gente pode jogar quadra de Terno. Se a gente joga quadra de Duque, o adversário vai virar duas cenas. Se a gente joga quadra de Quina, ele vai rolar duas cenas ou pode rolar a bomba de Quina dele, que também a gente vai marcar aqui. A gente marca a bomba de Quina dele e ele lá marca a bomba de Duque nossa, ok? Então vamos lá. Não adianta a gente marcar a bomba de Terno, porque a gente tem vários Ternos e não tem como matar ela. Então vamos jogar essa aqui, quadra de Terno. E o adversário aqui vai rolar a bomba de Terno dele. Claro que ele não vai quebrar a cena. Terno, temos aqui agora Terno de Duque, Terno de Quina, Terno de Liso. Quando essas pedras entra a cena, infelizmente todas as pedras vão entrar a cena. Cena de Quina, Duque e Liso. Então, neste caso aqui, galera, não vamos jogar essa Quina, porque a gente tem chance de matar a bomba dele lá também. Vou estar jogando este Duque. O Duque a gente vai estar matando a nossa bomba. Vou estar jogando esse Liso. O Liso vai ser o nosso último Liso, porém não tem como morrer. Ele vai virar aqui duas cena. Virou duas cena. Agora ele tem que prestar atenção em qual pedra ele vai jogar. Se ele vai jogar a Quina, matando a bomba de Quina dele ou o Duque deixando a gente rolar. E ele ainda vai ficar com outro Duque. Claro que a gente não vai rolar esse Duque agora. Vamos lá. Cena de Duque. Ele vai jogar o Cena de Duque, porque a Quina dele pode atrapalhar. Cena de Duque. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente rola a bomba de Duque. Bota a quadra que é nossa. Temos o Terno também e Terno de Quina. Eu aconselho você jogar uma pedra para já deixar a ponta para você. Vou estar jogando esse Duque de Terno para forçar ele já quebrar a cena, que é a ponta dele. Vamos lá. Quebrou a cena. Cena de Quina. Aqui a gente já passou. O que a gente vai fazer? Vamos tentar aqui dar um passe nele. Botei aqui a quadra. Ele não joga na quadra nem no Terno. Passou. Agora, Terno de Quina. Se a gente botar a Terno de Quina, ele vai jogar a pedrinha dele lá. Eu vou botar essa quadra de Duque. Não. Opa. Fizemos errado aqui. Quadra de Duque. Ele joga... Esse caso aqui eu joguei errado. Ele... É uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, galera. Se a gente rolar essa bomba de Duque aqui, ela não morreria. Agora a chance dela morrer é grande. Não tem problema. É só para vocês terem uma noção aí mesmo de jogada. Vamos jogar essa Terno de Quina aqui porque a quadra de Duque, galera, você pode estar matando ela se jogar aqui. Aí é meio perigoso. Vamos lá. Eu vou jogar aqui Quina de Ais. Quina de Ais para forçar. Não deixar ele jogar essa quina dele aqui. Vou jogar a quadra de Duque porque ali tem que dar outro passo, né? Quadra de Duque aqui. Eu vou... Eu posso estar fechando o jogo aqui, galera, para tentar ganhar nos pontos. Só que eu tenho muitas Quinas. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar o Duque de Liso. Joguei o Duque de Liso. Aqui vai rolar a bomba de Liso. Temos a Quina aqui. Aquele negócio que eu falei. A bomba de Quina também a chance de morrer era grande. Ficaram aí... Esse aqui eu já invetei de rolar a bomba de Duque realmente para tentar matar a Quina. Só que aí é umas coisas que você vai tentando pegar no jogo, beleza? Aqui ele tem a Quina. Se ele jogar a Quina, a bomba de Quina dele morre. Vamos botar esse Ais de Duque aqui. Aqui não tem jeito. Vou rolar a bomba de Duque. E esse aqui já bateu o jogo. Não tem jeito. Vou estar botando essa Quina aqui. E ele bateu o jogo com Quina de Duque. Vejam só? Esta mão aqui ganhou o jogo. Na primeira partida ela perdeu. Que o adversário da Salacena. E esse aqui conseguiu bater. Naquela hora que eu falei para vocês que eu joguei errado. Na verdade foi até uma jogada certa. Porque eu tentei segurar para a minha bomba de Duque não morrer. Eu poderia ter rolado ela aquela hora. Não rolei. Porém, eu já estava marcando. Já estava de olho para marcar a bomba de Quina dele, galera. É uma estratégia muito boa para você estar treinando aí entre 14 pedras cada um. Porque você marca as pedras que o seu adversário tem. Então não adianta você falar. Caramba, eu joguei errado. Não vai vir a pedra tal. Não tem problema, galera. Porque o principal fundamento aqui é você marcar a pedra do seu adversário. Você marcando a pedra do seu adversário, você vai conseguir evitar de jogar a pedra para matar a sua. Ou seja, você vai forçar uma pedra para fechar o seu adversário no caso. Porém, as suas pedras podem sofrer prejuízo depois. Mas isso aí não tem problema. O principal fundamento é você tentar dar um passo no seu parceiro. Nesse caso aqui é um contra um. Mas se fosse de quatro pessoas, você evitar do seu oponente já rolar a bomba. Você já vai estar diminuindo a possibilidade dele jogar. Então é isso daí. Para quem não conhece muito o canal, só conferir aí que tem vários vídeos falando sobre isso daí, galera. Beleza? Então deixe o like, compartilhe, se inscrevam. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Pode deixar crítica também, sugestões. Sempre são bem-vindas. Valeu? Então tamo junto. Até a próxima. Tchau. E fui. Tchau. Tchau.